O que ele faz ali? Ele faz ali? Está sempre falando. Está começando a acertar uma coisa. Não é o tipo de água, é frio. Eu comecei a proceder, eu comecei a proceder isso com pipalhé. Pegar o pipalhé, eu não fiz pipalhé, eu comecei a fazer isso uns 3 anos pipalhé novamente, desde o início e o início está fazendo jeito? O início é o que você corta. E agora, vamos de alávio. Eu estou em mão de alávio, aí eu vou lá para virar uma entrevista. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá para virar uma entrevista. Eu vou lá para virar uma entrevista. Eu vou lá para virar uma entrevista. E aí, você vai dar uma moto, eu vou lá para virar uma entrevista. Você vai dar uma entrevista ilustral, aí tem que ficar para frente aí fora, eu comecei pensando nisso. Deve ser que ir para frente, ficar para frente, ficar lá fora. Mas vai ser pegado algum copo, vai ser caído algum copo nenhum, e está fazendo isso passar. Só que depois eu mudei o cabezinho, comprei o cabezinho de mexer, sabe? Isso aí rapaziada, Cachoeira da Janjana Vamos dar um banho aqui para refrescar um pouco Domingo Estamos aí E aí O que é isso? . 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 O que é isso? Isso é Domingão, Cachoeira da Janjana para refrescar. Cachoeira da Janjana para refrescar. Cachoeira da Janjana para refrescar. Cachoeira da Janjana para refrescar.